Fala galera, a Daiane Pimenta aqui trazendo mais um vídeo dessa vez Tô aqui num ambiente diferente, os meninos estão aqui comigo E aí pessoal? A gente tá indo pra Santa Luzia, que é perto de BH, perto de Betim Eu sou do sul de Minas, então é um pouco longinho Tudo pra buscar esse carro rápido, pessoal Tenho certeza que vocês vão curtir É, o carro é raro, hein? Raríssimo, vocês vão curtir, cara? Você acha? Ah, esse carro é top Então se vocês quiserem acompanhar, já se inscrevam aí Dê o seu like pra me ajudar e bora lá Aí pessoal, já estamos aqui no carro Já conseguimos pegar ele Se o álcool estiver ruim, é porque o vidro ele tá aberto Ele não sobe e na verdade ele não desce também O cara que lá O ex-ton dele tinha um alicate pressão dentro do carro Ele abaixou pra nós pra tomar um ar Porque tá muito calor Que BH tá fazendo muito calor mesmo Mas, pessoal, o calor tava ótimo Você tem que ver quanto ferrinho a gente passou O Lucas tá voltando ainda na caminhonete E tá eu e o Henrique aqui no carro Mas o carro não tá parando na lenta E o Henrique até pegou a manha, deixou apagar muitas vezes E de tanto da partida A bateria começou a dar uma riada A sorte foi o pessoal que ajudou e o Raul de moto ajudou E o rapaz também ajudou na rua lá no meio do Centrão Verdade Eu também desci Ajudei os rapazes Enquanto o Henrique tava um trão Cara, que trabalho Sabe quando você arrepende? Muito trabalho Você não sabe que interior é esse, né? Que carro é? Não vou falar que carro é ainda Mas só se eu olhar o interior Tenho certeza que muito eu vou saber Mas bora lá que tem muito chão ainda Tem 300km pra andar Vou deixar esse carro aí em casa Pra aí começar os trabalhos Pessoal, olha só outra coisa Tô aqui na Fernandes Acelerando Olha só o bloqueio da velocidade Tô alado Tô alado Que tá salvando a gente Nos radars É aqui que mostra a velocidade No cantinho do GPS Se não Muitas multas na surf Tem muito serviço Ai pessoal, quase chegando em casa Olha só o farol do carro Que tá ajudando a gente Guiando a gente É o farol da caminhonete Que tá atrás Esse aqui mesmo Tem, olha Essa bolinha verde É o farol da caminhonete É o farol da caminhonete Olha que tantinho Tandei pra ver Ai ai Então pessoal Já cheguei aqui na minha casa É o grande dia De revelar aqui Esse carro raro Qual carro raro será? O que vocês acham? Pessoal, andamos aí Mais de 400km Pra trazer esse carro E também levou alguns meses Pra trazer esse vídeo Porque eu tava reformando o Uno Terminei E agora vou mexer nesse carro raro Esse carro raro Tem poucas unidades aqui no Brasil Os que tem Chamam muita atenção Porque é diferente E dá pra imaginar Já pela silhueta do carro Já sabemos que é um Vox Porque a capa entregou O carro será ainda aí? É um carro muito diferenciado Tenho certeza que vocês vão curtir Já vão comentando aí O que vocês acham que é Já quero puxar essa capa logo E pessoal, falando em capas Esse carro mal chegou Já tá ganhando presente A CL Capas Mandou essa capa Toda personalizada Legal aí Entra até o paraxó Entra até o retrovisor Muito legal De muita boa qualidade Deixou o desenho do carro certinho Até a costura É igual Ela se adapta ao carro Eles fazem capa Para qualquer tipo de carro E personalizada Como é o desenho aqui Da Vox Como a Dayane falou É isso aí Para qualquer tipo de carro Qualquer personalização Tipo Pé de pano, por exemplo Eles escrevem Mas você pedir Então vou deixar tudo aqui Na descrição Quem se interessar Contato, Instagram Tá tudo aqui Então vamos lá Descobrir que carro que é Donciola, pessoal Eu tô com medo de você Viu, Dayane Porque esse carro aqui Vai dar um trabalho Para reformar Meu amigo Eu admito Que eu também tô Meu Deus Mas ele não tá tão destruído Assim Só tá esquecido, né Eu acho que tá pior Que o Uno É, né Aí eu acho que não Eu acho que tá pior Quem acompanhou o Uno Eu deixo um like E escreve Eu acompanhei o Uno Pé de pano inteiro O problema desse carro aqui É que eu não vou achar peça Para ele O Uno Eu acho até peça em padaria Agora é para esse aqui Então revela, Dayane Vamos lá Vamos lá Matar a curiosidade de todo mundo Muita gente Eu acho que já acertou Vai lá Bora lá Bora Fazer uma contagem regressiva Vamos mostrar o pedacinho do para-choque Nossa, o que é esse aqui? Eu tenho uma coisa com para-choque Para-choque é outro Todo para-choque tem arame? O que você acha que é esse carro? Moana acha que é um Gol Quadrado Ou um Santana? É, filha Ou é um... Falando nisso Ela caiada e já andou no carro Você sabe? Andou? Aham Meu pai levou essa para tomar banho nesse carro aqui Você vai ver que está tudo sujo de pelo lá Então vai Revela então o verdadeiro Que eu também estou curioso Olha o que eu já vi Preparados? Oh A frente do rapaz Olha aí Um, dois, três E... Que que é isso, hein, Dayane? Você gosta de um problema, hein? Problema Puxando o problema Então pessoal O tal carro raro É um Passat Mas não é um Passat comum É um Passat LSE Mais conhecido como Iraqueano Então pessoal Qual que é o diferencial Desse Passat Para os Passat comuns, né? Que é o Pointer Tem outros tipos de Passat A primeira coisa que a gente já vê assim de cara É que ele é quatro portas E também O que mais marca nele É o interior vermelho Só que esse interior Está bem... Nem se tem a garra de vermelho Não tem nada, Henrique Está mais para preto É Está bem estragado Olha esse buraco aqui O volante não é original Claro que eu vou colocar Mas enfim pessoal Esse Passat aqui Ele é conhecido como Iraqueano Porque a Vox Produziu várias unidades dele Para o Iraque Foi uma espécie de rolo Digamos assim Aqui em Minas a gente fala rolo A Vox Produziu esse tipo de Passat Por isso que ele é quatro portas Interior vermelho Porque o governo do Iraque exigia Tem até um puxadorzinho Que também eu acho que é o governo Que exigia Não é muito comum isso aqui Nos carros dos anos 80, olha Então a Vox mandava esse carro para o Iraque Em troca de petróleo E mandava para a Petrobras A Petrobras vendia esse combustível E repassava para a Vox Era uma anarquia Acabou que o petróleo Teve uma demanda Teve muito petróleo Para pouca demanda Então pararam de mandar Esse Passat para o Iraque E aí que ficou Algumas unidades aqui no Brasil Esse Passat daqui Não são nas três cores Vermelho Acredite pessoal Isso aqui é um vermelho O vermelho é do interior vermelho Tem o branco Do interior vermelho também E tem o azul Que o interior é cinza Então esse é o diferencial E também o Iraque Exigia ar-condicionado Vocês já viram um carro Dos anos 80 Esse carro aqui é 86 Com ar-condicionado Não tem Mas como lá é muito calor Eles exigiam Claro que não está funcionando Obviamente Está faltando um console Isso O modelo tem um console Que é original Não tem porta-luva Painel todo Craquento Parecendo um casco De tataruga Igual o teto Olha isso Sei lá Mas eu estou achando Que esse pariu É um instrumento Que não é original Será que não é Adair? Eu acho que não Vamos ver Eu vou dar uma pesquisada a mais Mas eu tenho quase certeza Que não é O pessoal vai escrever No comentário Tem muita gente Que conhece né Adair? Com certeza O pessoal aí é craque Sabe de todas as histórias De todos os clássicos Forro de teto também Ele é branco original Só que esse aqui Está mais para preto Que branco Tem aqui a Luiz O Henrique estava falando Que era de ônibus Ela direciona né Henrique? A luzinha focal Gente a gente tem um desafio Muito grande nesse carro Eu estava muito animada Para ter um carro desse Mas olhando a situação Que é agora Ai não tem mais volta Vamos abrir aqui Porta Amado Para vocês verem Achei de arrumar Problema hein Adair Pessoal mas antes de abrir aqui Peço que por favor Se inscreva aqui Estamos arrumando 200k agora Eu peço que por favor Se inscreva aqui Me ajuda muito Deixe seu like E comenta Que aí o YouTube Entende que você gosta De conteúdo E vai ser relevante Não mas vai gostar Sabe por que Você já reformou Um Palio Um Uno Um Uno E agora o Passat E esse Palio ficou zero O Uno ficou impecável E o Passat Vai voltar a vida Agora né Adair Não vamos criar expectativas Porque meu Deus Já a gente dá um geral Por fora Vou pegar a chave aqui Então se inscreve aí Pessoal muito importante A sua inscrição Para o canal Da Daiane Ia alcançar mais pessoas Que gostam de carro Desse jeito assim Clássico Bonito Então é isso aí Olha o tamanho Do porta-mala Porta-mala bonito E não tem muita ferrugem Ainda Uai Em vista do Fusca Tem uma vassoura aqui Olha Por que 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 é isso Cara Uma vassoura Ali tem só um podrinho Lindo Foi meu pai que viu Eu não tinha visto Um podrinho Se recortar E soldar Na MIG Com gás É facinho Essa peça aqui É parte de arrefecimento É Mas parece ele mudou O antigo dono mudou Já a gente mostra o motor Para eles verem É isso aí Lanterna velha Lanterna aqui Trocaram as lanternas Os para-choques É o outro É o outro né Você viu que tinha arame Ali na frente Sim Esse aqui está Amassado Eu acho que esse para-choque É o mesmo do Pointer Será que é o mesmo? Eu vou pesquisar certinho Mas eu acho que sim Esse carro aqui Eu não vou nem lavar Para entender Que precisa fazer Não vou lavar Olha isso aqui Depressão na textura De parede Até que aqui está tranquilo Mas vem ver no pé Olha isso Que casca Tem 10 camadas de tinta nele É impossível Sabe aonde a gente vai ver As camadas de tinta Perfeitamente? No capô Mostra apenas aí Olha quantas camadas Tem uma aqui Tem outra embaixo Tem mais uma aqui O vermelho Tá de espreio É que estranho Então pessoal A situação é crítica Crítica mesmo Então em vez de lavar Já vou entrar aqui Com esmelhadeira Disco strip Removedor de tinta também Talvez Para ajudar Essa faixa aqui também Eu acho que não é original Não Olha esse amassado aqui Vou ter que entrar de spotter Ah uma coisa que eu Que eu estava vendo Que vai dar muito trabalho Caixa de ar e caixa de roda Tá amassado Mas eu acho que não Tá tão destruído Igual o mundo Já o tamanho Sério mesmo Ah será? Ah sei lá Lembra que você Teve que cortar a chapa Soldar tudo Esse aqui eu acho Essa porta não tá abrindo Mas as outras tá Ah que beleza Só dessa traseira Tá abrindo Já tá bom Gente eu quero ver O assoalho Acho que só o de desmontar Dá pra ver Mas com certeza Tá podre Já achou um buraco Já Abra a porta Na frente ali Do passageiro Do mesmo jeito A gente buscou Não mexeu em nada Olha isso Será que tentaram Colocar alguma coisa aqui Tá bem podre Ai que da Nossa Tô vendo o chão daqui Tá igual do Uno Pior Mangueira de combustível Passando aqui Olha aí E tá amassado também Por que será que os carros Traga desse lado Eu acho que isso aqui Nem compensa arrumar Olha ali Como tá podre Pra que arrumar Esses problemas Henrique Pra que isso Ah não Nossa Olha aqui Tipo assim Esse fogo de porte Vermelho Original Tá um pouco estragado Aonde que eu vou arrumar Outro Não tem máquina de vidro Não tem manivela Não tem nada Foi arrumar um carro Do Iraque Aí Olha aí Tá igual Aqueles doces Que a gente compra Sabe Ai tu quebradiço Tu quebradiço Ai Ah isso aqui é coisa Do ar-condicionado Henrique Confirma aqui pra mim Sei lá Tu segurando a manguia É É o cano de Canalizar o Erlen Eu acho que agora Só falta a gente dar uma volta nele Que você acha Vamos dar uma volta Depois a gente mostra o motor Pode ser Bora lá Tá lento dentro da paroum Tá lento dentro da paroum Certo? Tchau 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 Música Olha o barulhão, tudo bonito, hein? Pô, eu sou apaixonada de Passat, eu gosto desde criancinha, tem como se colocar uma foto de editor. Música Como é que é, Lai? Você tem foto desde criança? Eu gosto de Passat, sempre gostei. É, e como que é a primeira vez dirigindo? Porque de BH você não veio, né? Eu que vim. Não, mas eu não quero deixar. Não deixo, gostei demais. É meu, hein? Acho que depois de reformado eu vou ficar pra mim. Não é meu pai. Nossa, é forte, hein, Dai? O motor é 1.8. 1.8 AP ou 1.8. A gente que dá assim, jogou de terceira e esse carro tem cinco partes. Cara, anda demais, hein, Dai? Só que eu acho que o carburador deve precisa de uma regulagemzinha. Não para na... Não para na lenta, né? A sorte é que ele é freio a disco nas quatro rodas. Então, a hora que dá de morrer, eu puxo o freio de mão e já acelera. Aí eu não moro. É, o antigo dono pôs freio a disco nas rodas traseiras, né? Ficou bom, cara. Uuuuh! Bom demais! Ele tá um pouco desalinhado. Nossa, ele tá puxando muito. A resposta dele é boa, né, Dai? Anda demais, né? Não, é. O Passat é Passat. Só que ele não marca a velocidade, né? Como a gente mostrou, né? Ele é baixinho. Eu gosto do barulho. Cara, eu nunca tinha dirigido um Passat e eu gostei demais, cara. Nunca? Não, é. Oxi. Ó, só achei, tipo assim, cara, mano, se arrumar fica melhor que muitos carros aí do ano. Posso estar até falando bobagem, mas eu gostei demais, cara. Acelerador macio, gás macio, freio tá uma faca. Vamos lá ver o tio Luquinho? Vamos lá, vamos lá mostrar o carro pro tio Lucas? Vamos lá. Sabia que o tio Lucas mora numa roça dentro da cidade. Você grava o canal dele. Acelera pra ele sentir o terror. É. Tá um pneu, Dai. Mostra pra ele, quem é que manda aqui. É um pneu. É um pneu. O carro é forte. O carro é forte, gostou de, Lucas? Gostei. Isso aí é o carro raro da Daiane aí, ó. E aí, Lucas, achou bonito o carro, não? Não. Ainda não? Mas vai ficar, né? O cabelo com nós, só que eu não vi os detalhes. É de tritão, né? Você vem de tritão. Vou ver nesse vídeo. Os detalhes, né? Eu acho que o cabelo com o resto do pneu com o fio. Eu acho que esse aqui é o melhorzinho, ó. Tem que ter cabelinho lindo, tá novo. Aham. Esse aqui, Dai, tá careca. Vamos ver o outro. Esse aqui tá... Ué, parece que ele tá bem rebaixado à frente. Nossa, tem arame nesse aqui, Dai. Vira a roda pra cá. Vou mostrar pro pessoal. Olha aí. Os arames, ó. Cheio de arame. Pessoal, o Benquist podia me ajudar a fazer um barulhinho, ó, na Pneu Store, né? Olha aí que está ação. Nossa, mano. Olha que rique. Doideu de pneu, Lucas. Doideu. Doideu, cara. Ô, tio Lucas, você tá plantando no teu canal. Oi, canal Tio Luquinha. Tô dando uma limpada por dentro do meu carro. Matheus, hein, Matheus, beleza? Bom mesmo, mano. Só no talento. Isso aí, né, mano? Tô dando uma limpada aqui. Começou o Guaralin pra por dentro. A gente tava dando um talento ali no porta-copos. Cadê ele? Mostra pra nós. Tio Luquinha tá fazendo um porta-copos pro Uno, porque o Uno não tem porta-copos. Porque tá pronto, Maradis. Rapaz, mas tá ficando da hora, hein? Fibra de vidro, massa plástica e poliéster ou plástica? Essa aqui é a poliéster e essa branca é a plástica. Tô dando acabamento agora. Tô ficando lisinho, cara. Tava bem na fibra pura mesmo, né? Papelão. Papelão, cara. Olha aí. Você tá mostrando teu canal, né, Tio Lu? Tô mostrando lá. Aí, pessoal. Faz seu merchan aí, faz. Eu tô fazendo esse porta-copos aqui porque o Uno não tem, né? Então o dele é um coisinha rasinho, olha só. Eu já fiz um trem maior. Pôr carteira aqui, ó. Pôr carteira, celular. E pôr os copinhos aqui também, ó. Ih, ficou da hora, hein, cara. Uma rafinha de água. Pessoal vai lá assistir, né, daí o canal dele. Isso aí, pessoal. Ó, estamos aqui no Instagram agora. Pessoal, o Tio Luquinha aprovou o carro, porque ele foi buscar com a gente, mas ele não viu os detalhes, ele não viu nada. Então agora vai finalizar, vou dar mais uma volta aqui na roça, porque carro pra nós tá ser bom. Tem que servir pra roça, né, Henrique? Tem. Bora lá. O carro tá bem sujo, hein, Thay? Mas olha que a lenteza ele batou. Nossa, tem água? Tá, tem. Oi! Meu Deus! Fecha a porta, Thay. Nunca vi gostar de carro, velho, desse jeito. Me emocionou, hein. O que você vai tentar fazer? Tentar. O famoso controle de embreagem. É um ponto certinho, mas, assim, a gente comprou a camionete em janeiro, né, gente? Tá aí. Amanhã é maio. Amanhã é maio. E eu não sabia dirigir carro automático. Eu não sabia. O Henrique me ensinou. Carro automático é só acelerar, né? Eu não sabia. Eu não sabia o que era D, o que era drive, eu não sabia. Mas carro manual eu domino, tem que eu descer, eu também. É muito bom. E a gente tem a sensação que tá dominando o carro, né, o automático não. Eu sei que você é motorista das antigas, colocou neutro na descida. Verdade. E eu coloco sem saber. O famoso ponto morto na descida. Olha, você vê, ele é forte, que tá no ponto morto. Eu ponho no terceiro, ele responde. É, 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 o bicho é bruto. Achou o retorno aqui, porque se deixar eu vou andar, quer dizer, você tá indo de novo. E aí, não marca gasolina, né, Dai? Não marca nada, acho. A pessoa acabar gasolina no meio do nada aqui, Dai? E aí, ela já tá lá dentro, né? Vai, mano, você consegue? Vai, mano. Vai dando impulso, tá, D, vai, mano. Vai, D, vai, D. Então, pessoal, esse aqui que é a motorização do Passat iraquiano, um AP 1.8. Se tem uma coisa que não precisa se preocupar é com o motor desse carro, tá bem dia, ó. Olha, radiador novo, reservatório novo. Pelo jeito, a correia nova, porque tem umas velhas lá no porta-malo, então, provavelmente foi trocado. Se eu for mexer, vai ser no pão no carburador, no máximo. Mas, de resto, não tem o que falar, é um carro bem forte, muito bom mesmo. Acho que a gente vai mexer, mas é só na estética mesmo. Ou a parte expensão também tá um pouco seca, né, Henrique, alinhamento. Mas nada muito grave, assim, tá bem tranquilo essa parte. Tá feio, o exterior mesmo. O exterior e o alinhamento dele tá bem estranho. E a interna também, né, Dai? Certeza, eu tô com medo a interna, porque é um carro muito peculiar. Onde que eu vou achar as coisas dele? É, mas de cara, assim, o motor tá tranquilo, 1.8 AP aí, o motorzão, né, top, né, cara? Top, 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 demais. Então é isso, pessoal. Nem vou arrumar nome pra esse carro, a gente vai chamar ele de iraquiano. É um nome diferente, porém dele mesmo. Então, se você quiser acompanhar a reforma do iraquiano, já se inscreva, deixa seu like, comenta, como eu falei, pra me ajudar. Me siga no Instagram, que tem muito spoiler. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu! Valeu! E aí 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 E aí